Bem-vindo ao SONAL! SONAL! E hoje, provas que não faz sentido! Que tiro foi esse? E também... Novo participante? Os senhores de esportes que prevê quem vai criar os socos futuros. Você que é o senhor dos esportes, então, não preve nada. Vai tomar no cu. Então, as provas. Como assim? Elas ajudem em nada? Elas ajudem sim, seu otário. Sim, eu sei que pra passar... É pra ajudar no... O Nutella. Senhor Nutella. Isso aí... Não vai ser de se aprender nada. Só vai ser de ficar se esforçando pra estudar. Se matando. Não ensinar nada nenhum. Elas ajudam para melhorar. Ah, se esquece, eu odeio provas mesmo. Tá bom. Chega. Vamos... Ao... Tempo. Então... Vai chover nessas áreas aqui. Vai ficar só nessas áreas. Isso aí é isso. Só isso. Pera. Tá. Eu não sei se esse cara ali é bom, mas também... Olha os esportes. Quem vai ganhar... O que não vai ser... Tô achando que esse cara era o Luminati, velho. Como que ele pode saber algo assim? Vamos ver se ele vai acertar isso aí mesmo. Tá continuando. Que tiro foi esse? Nossa, olha isso, pessoal. Não! Não, pé. Pé. Por que que... Não! Que tiro foi... Não! Não! Pua! Cara, para de ser retardado. Ah... Tu não sabe brincar, é? Vamos ver quem vai brincar. Por que você usou o meu amigo? Cancelador. Vamos colocar... Aqui... Tá. Pé. Não! Não! Não, pé. Pé. Que é ótimo. Não bate com o banato que é seu amigo. Ele é igual a minha e a Nutella. Agora vamos ver que vai virar picolé de Nutella. É a Nutella igual você vai... Não! Não precisa me transformar em Nutella. Não! Não! Como tu fez isso? Porra! Não! Não, 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 não. Até o bando do mundo. Seu não. Seu não.